Hoje nós vamos sobreviver a vários ataques zumbis! Corta, Guilherme! Bora, corre! E naquela mochila está o kit sobrevivência que nós precisamos para sobreviver ao ataque zumbi! Bem sem nenhum problema, tem zumbis por todas as partes! Eles brotam até do chão! Sofia, a gente precisa daquela bolsa para sobreviver até o final! Eu não sei como pegar aquela bolsa, tá cheio de zumbi! E agora, Brito, o que a gente faz? Liz, realmente é muito difícil, mas vem comigo que eu tenho um plano! Então, o meu plano é o seguinte, eu vou atrair os zumbis para cima de mim e vocês pegam a bolsa, tá bom? Mas, Brito, esse plano é muito arriscado! E se eles te morderem? Ninguém vai me morder! Vocês sabem muito bem que eu sou muito rápido! E se o seu plano tá errado? Não vai dar errado, confia em mim! Eu só preciso que vocês peguem a bolsa, fechou? Tá bom, eu confio em você! Ei, seus zumbis bombons! Ei, vem aqui, seus zumbis! Vem aqui atrás de mim! Consegui! Vem aqui, seus zumbis! Vem cá! Olha eu aqui! Sofia, vai! Ei! Isso, elas estão conseguindo! Bobões! Vai, Sofia, vai! Isso! Como que eu vou sair daqui? Eu vou ter que me jogar! Corre, Sofia! Vem, me dá mochila! Vem, vem, vem! Corre! Corre, Liz, corre! Eu sabia que meu plano ia dar certo! Isso! Agora vamos ver o que tem dentro dessa mochila! Kit de sobrevivência! Paca! Salgadinho! Corda! Uma arma! Mais águas! Equipamento pra armadilha! E... E muita comida! É! A gente tá muito bem equipado! Assim a gente vai conseguir sobreviver! Hoje eles vão conhecer a Liz Boladona! Pessoal, a única forma de eliminar um zumbi é acertando na cabeça deles, ok? Deixa comigo! Na cabeça! É! E agora a gente precisa encontrar um abrigo seguro, Sofia! Aonde? Corre! Não sei! Brito, eu acho que ali é seguro! É, eu também acho! Vai, vai, vai! Bora lá! Entra! Corre! Corre! Vem, Liz! Espera aí, Liz! Brito, o que você tá fazendo? Alguém tem que trancar a porta! Fica aí dentro! É, eu preciso de mais alguma coisa! Nossa, é muito pesado! Vai! Eu acho que mais isso aqui dá certo! Corre! Esses zumbis! Olha lá! Todos esses zumbis são feios! Corre! Ai, meu Deus! Júlia, eles estão muito em perigo! Corre! Ai, ele foi! Vai caçar aqui por baixo! Ai! Ai! Ele foi caçar aqui por baixo! Ele foi caçar aqui por baixo! Vem agora! Vem agora! Segura a porta! Segura a porta, Liz! Será que eles sabem nada é? Se eles não meem, eles estão enrascados! Bola! Eu acho que deu certo! Eles não vão conseguir pegar a gente ali! Ai, olha isso! Que horrível! Ele não sabe mergulhar! Então, eles estão salvos! E se ele vier, a gente bate o bastão na cara deles! Faz silêncio! Faz silêncio! Tá bom! Ai, eu perco! Eu tô zumbi! Faz silêncio! Abaixa, abaixa! Faz silêncio! Sofia, eu acho que em algum momento um zumbi bateu no meu braço, só que ele não conseguiu me arranhar! E é o seguinte, se ele arranhar a gente, a gente vai se transformar em zumbi também! Então tem que ter muito cuidado, tá? Brito, como você falou que tem acertar a cabeça, eu fiz uma armadilha perfeita pra isso! Ah, Sofia, eu tô vendo alguma coisa pendurada, mas me explica direito que eu não entendi! Brito, você vai atrair um zumbi, eu vou dar um sinal e a Liz Boladona vai cortar a corda! Ok, Sofia, eu entendi! Então, eu vou atrair aquele zumbi mais forte! Tomara que o meu plano dê certo! O Brito é muito esperto, ele vai conseguir! Pessoal, eu preciso atrair o zumbi maior, ele é o mais forte e mais perigoso, a chance dele pegar a Sofia ou a Liz é muito grande! Ô, vem pro papai! Tá dando certo, ele está chamando o zumbi e ele está indo na direção do Brito! Prepara, Sofia! Vem, bobão! Vem, bobão! Ó! Ui! Ui! Calma! Ui! Corta a corda! Corta! Corta a corda! Corta a corda! Oh! 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 Isso! Deu certo! Isso, galera! Nosso plano deu certo! Agora a gente precisa eliminar mais um! Vamos pegar o menorzinho, que é aquele que deu o meu tamanho! Fechou, Liz! Então eu tenho uma boa estratégia! E qual é? Como ele é menorzinho, ele é mais leve! Então a gente vai fazer um paredão de fita e colar ele na parede e TAM! Boa ideia, Brito! Prontinho, Brito! Eu acho que essa armadilha vai parar um deles! Muito bem, Sofia! Agora é com você, tá, Liz? Isso tá difícil? Chame a Liz! Oi, é! Pega isso, Zumbi! Vai ser molequinha! Vem me pegar! Se quiser pode até pegar minha Nutella! Bem, Liz! Rápido! Vem! Já vem o fedorento bem aqui! Cadê ele? Tá vindo! Prepara, Sofia! Zumbizinho! Pega, pega! Não, eu acho que ele morreu de verdade! Ele tá morto! Menos um zumbi! É! Já mandou uns dois! Isso, vamos procurar o próximo, porque tá escurecendo, Sofia! O nosso plano está dando certo, Brito! É, realmente! Mas a gente precisa eliminar mais algum deles, porque tá escurecendo! E agora a gente se perdeu! Cadê o Brito e a Liz? Zumbi! Olha lá! Esse zumbi tá vindo! E o maior problema, ele tá de capacete! Isso! Estão surgindo zumbis por todas as partes! Um deles quase nos pegou! Precisamos ficar longe desses caras! Mas nós estamos ficando muito cansados! Será que nós vamos conseguir vencer esse desafio? Ah! E agora? O que que eu vou fazer? Ah! Eu tenho encurralada! Ah! Um zumbi! Liz! Eu consegui eliminar um zumbi! Cadê a Sofia? Ah, Brito! Eu também não sei! Eu fiquei encurralada! Como assim encurralada, Liz? O que aconteceu? Brito! Um zumbi quase me pegou! Olha aqui! O que que é isso, Liz? Como que você deixou que isso acontecesse? Meu Deus! Sofia! Sofia! A Liz foi mordida! Liz, fica aí! O que que você tá falando? Sofia! Ai, Brito! Que bom que você tá bem! Onde você tava? Cadê a Liz? É... Eu não sei como te falar isso! Mas a Liz foi mordida por um zumbi! O quê? A Liz foi mordida? Sim, Sofia! E agora? O que que a gente vai fazer? Isso significa que ela também vai virar um zumbi? Sofia! É muito duro falar isso! Mas a gente vai ter que eliminar a Liz! Nunca! Eu não vou eliminar a minha irmã! Sofia! Talvez tenha alguma cura! Tá bom, Brito! Vamos eliminar os outros zumbis! Depois a gente tenta ajudar a minha irmã! Tá, pode ser! Já escureceu! Vamos logo! Bora! Pra cá! Vamos, Brito! Vem! Sofia, faz silêncio! Vai subir aqui dentro! Eles são atraídos pelo som! Ai, corre! Corre! Vez! Vai, corre! Corre! Tranca aí! Vamos! Tranca! Tranca! Sofia! Deixa o tambor tá lá fora! Rápido! Tá bom! Eu vou pegar! Repara ele pra mim! Aqui! Vou deixar ele bem aqui! Pra o dobrido! Vai! Segura a porta pra mim! Rápido! Segura, Sofia! Abre a porta e corre pra piscina! Abre a porta e corre pra piscina! Vai, vai! Vem, mamão! Sofia! Eu acho que deu certo! Mais um eliminado, Sofia! Agora só falta um! Só falta um! Só que o problema é que ele parece ser muito mais rápido que os outros! Mas o problema é que de noite eles ficam mais rápidos e mais perigosos! É, Sofia! E também prejudica muito a minha visão! Mas vamos sair daqui e procurar nossa arma que a gente esqueceu em algum lugar! Corre! Ali em cima da mesa! Pega aquela! Eu vou lá pegar! Será que a outra tá no abrigo? Achei, Sofia! Achou! Vamos! Vamos atrás dele agora! Qual a última vez que você viu ele? Ai, daquele lado! Tá, então vamos! Vamos, corre! Presta atenção! Agora é tudo ou nada! Esse é o último zumbi! Se a gente eliminar ele, a gente vence esse jogo! E depois disso a gente precisa salvar a Liz! Bem lembrado! Se vocês querem que a gente salve a Liz, deixa o like e se inscreve no canal! Ah! Sofia, eu acho que deu certo! É, Brito, eu acho que ele já era! É, Sofia, a Liz tá vindo! E agora? Sofia, o que a gente vai fazer agora? Brito, a Liz só vai voltar ao normal se pelo menos uma pessoa deixar o like! Galera, todo mundo deixa o like! Assim ela vai se transformar mais rápido! Ah! Corre! E aí E aí Obrigado.